Salve, salve, galera! Seja todo mundo bem-vindo de volta no canal de Como Mexer Meu Equipamento Claro NET. Eu me chamo Alessandro, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje vou te ajudar a restabelecer o sinal perdido na sua Claro Box TV. Sim, você que está com problema de conexão na sua Claro Box TV. Muitas das vezes os seus eletrônicos estão funcionando, exemplo, celular, notebook, tablet, somente a sua Claro Box TV não está funcionando. Isso tem um problema e eu vou te ajudar a resolver esse problema a partir de agora. Mas antes, como sempre, peço para vocês, desce o dedo e dá um like e dá confiança, que isso é muito importante. Deixa o seu joinha para esse conteúdo chegar para mais pessoas. E se você é novo aqui no canal, eu te recomendo agora você se inscrever no canal, ativar o sininho e uma lição para o conteúdo atualizado todo domingo às 14 horas e toda segunda-feira a partir das 17 horas. Direto e reto, sem enrolação. Galera, eu recebo diversos comentários em outros vídeos, recebo também muitas perguntas de colegas de profissão me ligando, mandando mensagem, Alessandro, estou com um problema aqui, estou com outro caso relacionado à perda de sinal. E eu vou tentar explicar aqui rapidamente, o vídeo é curto, não vou enrolar, vou entregar a mina de ouro para você que está me assistindo do outro lado da telinha. Você vai ver que não precisa ligar para abrir um chamado técnico, você não precisa ser técnico, mas uma coisa eu vou te garantir, depois dessas duas dicas que eu vou dar, se você não for inscrito no canal e não se inscrever, você vai dormir na cela. Como vocês podem notar, está no menu principal, sendo que aqui está com sinal. Se caso aparecer esse tipo de erro, ou esse tipo de informação que eu vou te mostrar agora, faça o que eu vou te falar, que eu tenho certeza que vai estabelecer o seu sinal agora. E a primeira coisa, quando acontece isso, galera, ops, rede não localizada. O que isso pode significar para você? Porque, meu jovem da foto, muitas das vezes você trocou o mod, teve uma troca de tecnologia na sua casa, às vezes você não estava em casa, e com isso foi trocado a senha, o nome permaneceu mesmo, mas a senha mudou, ou o nome mudou e a senha permaneceu. E quando você vai acessar o seu dispositivo, no caso a sua Claro Box TV, para assistir as suas programações, apareça esse tipo de informação. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que apertar o OK, e aqui eles vão te direcionar, para você conectar de novo. Obviamente na rede Wi-Fi. Apertou o OK, vai surgir aqui, como vocês vão notar, as redes. Você vai clicar em cima na sua rede, e vai colocar a sua nova senha que foi trocada. Alessandro, a minha rede está a mesma, o mesmo nome e a mesma senha. Inclusive, minha Claro Box TV está cabeada. Então, eu tenho sinal de internet, nos meus outros dispositivos, somente a minha Claro Box TV não está funcionando. Você tem uma dica para me dar? Sim, galera. Nesse caso, vai aparecer outro tipo de erro. Vou te mostrar agora. E nesse caso, você que tem conexão de internet, seu modo está todo alinhado, está navegando no seu celular, você está abrindo as suas páginas digitais, o seu Instagram, o seu YouTube, para assistir um canal de como mexer no equipamento Claro Net. E para você que tem sinal, está dando erro, ops! Erro 69, você tem conexão, mas não está funcionando. O que eu te recomendo? Você, meu jovem gafonto, você vai ter que resetar o seu modem, não é a sua Claro Box TV, é o seu modem para restabelecer esse sinal perdido. Alessandro, se eu resetar o meu modem da Claro, vai mudar automaticamente o nome da minha rede e a senha também do meu Wi-Fi. E aí, como que eu vou conseguir restabelecer o meu nome e minha senha se eu resetar? Fica tranquilo, meu jovem gafonto. Agora, eu já sei que você é inscrito no canal por conta dessa dica. Essa dica extra que eu vou te dar vai merecer o like da confiança. Está vendo esse vídeo que está aparecendo no seu card? Esse vídeo é muito instrutivo. Lá, eu, Alessandro, vou te dar dicas de como você configurar o nome e a senha do seu Wi-Fi quando você resetar o seu modem. Então, você pode ficar despreocupado, meu jovem gafonto, que mesmo você resetando, você vai reestabelecer o seu nome e sua senha. Alessandro, e se eu quiser alterar, mudar, cansei desse nome, cansei dessa senha? Eu consigo também fazer através desse vídeo? Sim, vou deixar o link na descrição, primeiro comentário fixado, lá você vai ter o passo a passo de A a Z para configurar o seu modem através desse reset que você deu. Eu te garanto, eu te garanto que você vai comentar muito aqui embaixo e vai falar que conseguiu restabelecer o seu sinal perdido na sua Claro Box TV através dessas informações. Depois que você fizer esse tipo de configuração, eu tenho certeza que vai aparecer essa informação com esse beijinho, conexão conectada. Isso que eu digo, você cai de paraquedas aqui no canal, eu te ajudo você a estabelecer o seu sinal perdido, eu tenho certeza que você vai se inscrever nesse canal que tem conteúdo atualizado todo domingo às 14 horas e toda segunda-feira a partir das 17 horas. Galera, não vou estender, o conteúdo era esse, espero ter trago conteúdo aqui, agregador, conteúdo que te ajuda, você que está do outro lado da telinha com esse tipo de problema, sem precisar ligar, abrir um chamado técnico, agendar, você tem que ficar esperando pessoas na sua casa, você não precisa criar pânico, lembrando você também que é técnico, você que é instalador, esse vídeo aqui eu tenho certeza que vai te ajudar você que está me assistindo do outro lado da telinha no seu dia a dia, no seu trabalho. E conteúdo como esse, como eu sempre falo para vocês, compartilha com geral, que vocês possam ter uma semana muito produtiva, uma semana mega abençoada, fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!